Carga mental materna. Você conhece esse termo? Você já ouviu falar? Você tem noção do que significa isso? Se você for mãe e estiver assistindo esse vídeo, com certeza você pode até não conhecer por nome, mas você passa por tudo isso. Se você for pai, eu vou tentar ser a mais concreta possível para te ajudar a entender um pouco sobre o que significa carga mental materna. Esses pais que foram entrevistados, muitos mal sabiam a data de aniversário dos filhos, a cor dos olhos, os amigos, o nome das professoras, os profissionais de saúde que os atendiam. Quando pergunta para a mãe, ela sabe tudo, na ponta da língua, chamando pelo nome e sobrenome. No momento do vídeo, eu percebo que ela fala com um sorriso no rosto, mas eu como mãe, eu tenho a absoluta certeza de que o sorriso estava no rosto, mas por dentro ela estava exausta de ter que ter essa responsabilidade, de ter que saber exatamente tudo sobre a vida dos filhos. Porque o pai, o pai não tem essa carga mental. Vou tentar materializar a carga mental, caso você não tenha compreendido exatamente o que é. Eu quero que vocês, daqui a pouco, depois de assistirem esse vídeo, coloquem aqui nos comentários, Mães, se alguma vez, no meio da noite, você acordou assustada e foi correndo no quarto do seu filho ver se ele estava respirando. Ou mais, se você acordou assustada na madrugada, na sua cama aconchegante, gostosa, quentinha e foi correndo verificar se o seu filho estava devidamente aquecido e coberto. Ou, depois de colocar todas as crianças para dormir, sabendo que amanhã o dia começa bem cedo para elas irem para a escola ou para as atividades extracurriculares, se você não foi pensar na lancheira delas, no alimento delas, na roupa que elas vão colocar, ou até mesmo limpar o calçado que ela vai ter que usar amanhã, ou colocar uma roupa para lavar, porque amanhã você vai ter amanhã cheia levando seus filhos para profissionais de saúde, para aula de karatê, para aula de balé, para aula de matemática, para aula de inglês, enfim. Enfim, quantas de nós não fazemos isso o tempo todo? Isso nos sobrecarrega e é algo inconsciente. E eu sei, eu tenho certeza que você, mãe, que está assistindo esse vídeo, passa por isso o tempo todo.